O que você quer, doutor? Luigi! Por favor, me ajude! Porra! Se não fizermos algum Sonic fará com que fiquemos presos neste planeta para sempre! Eu sei que você está aí! Eu preciso fazer cocô no seu quarto agora! Que bonitinho! Este brinquedo é seu? Não! Ah! Ele parece estar vivo! Senhor Cris! Esta mensagem foi transmitida pelo poder de luta do Kakarot! Por esta explosão! Knuckles vai se arrepender disso! I$$$$$$$$$%$$$%& Poteio admitir, mas o Wided Romou a gente direitinho! Ahh! Nós só precisamos quebrar este hito! Qual a perna? Ahh! Noite! 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 Cadê o Sonic? Ele já devia estar aqui! Yes! Yes! Yes!